Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com o Celular. Saiba mais no final desse vídeo. A atmosfera da Terra pode parecer bem simples e vazia, mas é na verdade um lugar complexo e dinâmico, um turbilhão com matéria gasosa e energia térmica. Algumas de suas atividades mais espetaculares são melhor visualizadas à noite. Se você já assistiu a uma tempestade de raios ou chuva de meteoros, a deslumbrante aurora boreal no norte ou a cintilante aurora austral no sul, então você sabe o incrível show de luzes que o céu pode fazer. Mas nos últimos anos, com a ajuda de câmeras altamente sensíveis, os pesquisadores conseguiram documentar uma série de incomuns fenômenos de produção de luz não registrados anteriormente. Essas ocorrências que acontecem no alto da atmosfera terrestre são conhecidas como eventos luminosos transientes. O que são esses fenômenos estranhos? Por que eles são tão obscuros? E o que eles podem nos ensinar sobre o funcionamento oculto de nossa atmosfera? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Asun Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto observamos imagens incríveis de eventos luminosos transientes para explorarmos e desvendarmos alguns dos fenômenos mais misteriosos e obscuros do céu noturno. Vamos começar com uma imagem notável. Parece um cruzamento entre uma tempestade de raios e uma água viva, certo? Este é um sprite vermelho e a formação que você está vendo é apropriadamente chamada de água viva. É incrivelmente grande, medindo até 50 km, e se origina a uma altitude de 70 a 80 km acima da Terra. Sprites são eventos muito curtos, com duração de 3 a 5 milissegundos, e viajam para baixo em velocidades alucinantes, atingindo 10% da velocidade da luz. Por anos, sabíamos apenas de rumores de sua existência. Relatórios podem ser encontrados desde o século XVIII, mas uma base teórica não foi publicada até 1925, quando o físico Charles Wilson especulou que a anomalia elétrica poderia ocorrer na atmosfera superior. No entanto, apesar de anos de avistamentos não verificados, levaria mais de seis décadas para que sua existência fosse confirmada. E então, o que são sprites? Ao contrário do relâmpago, que é extremamente quente, os sprites são eventos de plasma frio, mais parecidos à reação dentro de um tubo fluorescente. Vamos pensar sobre essa luz fluorescente por um momento. Requer uma fonte de energia para ionizar os gases presos no interior para emitir luz. Por acaso, os sprites também requerem uma descarga elétrica para desencadear sua reação fluorescente. Dentro de uma nuvem de tempestade, há atrito entre os cristais de gelo ascendentes, que se tornam carregados positivamente, e as partículas de granizo macias, que afundam e que se tornam negativas. Esses cristais de gelo carregados positivamente, por sua vez, fazem com que uma camada de escudo negativa se forme no ar acima deles. Quando uma descarga positiva acontece na forma de um raio, a nuvem é neutralizada, mas a camada de escudo negativa permanece. Agora, acreditamos que é essa camada de blindagem estável e carregada negativamente que causa uma falha elétrica na atmosfera superior, produzindo sprites. É até possível que os sprites não sejam especialmente raros. O que os torna incrivelmente difíceis de observar é que eles ocorrem no alto da ionosfera, onde são frequentemente escondidos pelos sistemas de tempestades que os produzem. Então, para ver um sprite, você precisa de uma linha de visão clara sobre uma tempestade. Ou, talvez, uma câmera posicionada acima dela. Como você pode ver aqui, a Estação Espacial Internacional teve a sorte de registrar um sprite em ação. Sprites brilham em vermelho porque, sob as condições de baixa pressão em que se originam, o nitrogênio emite luz vermelha de baixa frequência quando suas moléculas são excitadas. Compare isso com as auroras, que geralmente são verdes. Isso porque, na altitude ainda mais elevada onde ocorrem as auroras, a atmosfera da Terra tem maiores níveis de oxigênio, cujas moléculas emitem luz verde quando ficam excitadas. Mas sprites nem sempre produzem luz vermelha. Às vezes, um sprite pode desencadear um evento secundário em uma elevação mais baixa. E esses eventos secundários, chamados de tendrils ou tentáculos, geralmente aparecem em azul. Embora sua luz também seja produzida por nitrogênio, a pressão mais alta faz com que brilhem em azul e quase no ultravioleta. Como resultado, alguns sprites maiores, como a água-viva que vimos anteriormente, têm uma aparência notável, vermelho brilhante no topo e azul nos tentáculos. Os tentáculos dos sprites não são os únicos eventos luminosos transientes com um tom azulado. Este evento é conhecido como o jato azul. Descobertos apenas recentemente, os jatos azuis são um fenômeno distinto também iniciado por sistemas de tempestades. Nesses eventos, a carga positiva do topo de uma nuvem de tempestade forma um caminho com a camada de escudo negativa acima da nuvem, produzindo uma descarga que se propaga para cima. E isso excita o nitrogênio, criando um jato espetacular em forma de cone que brilha em azul. Por que azul? Bem, lembre-se do que dissemos sobre como a pressão atmosférica afeta os gases de nitrogênio excitados. Jatos azuis ocorrem muito mais baixo na atmosfera do que os sprites, e é por isso que eles emitem uma cor diferente. Existem também eventos luminosos transientes menores chamados de iniciadores azuis. Mas os cientistas acreditam que eles são simplesmente jatos azuis falhos. Esses primos diminutos atingem apenas 20 quilômetros acima da Terra. Do outro lado da família, há um fenômeno separado conhecido como o jato gigantesco, e ocorre muito mais alto na atmosfera, razão pela qual a parte superior muda de cor de azul para vermelho. Vou deixar hoje vocês com um dos eventos luminosos transientes mais raros e menos compreendidos. Esses fenômenos verdes ou vermelhos são conhecidos como Elvis, um acrônimo pitoresco que significa boca cheia. Seu nome completo é emissão de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulso eletromagnético. Tente dizer isso cinco vezes rápido. Ao contrário de sprites e jatos, Elvis são fenômenos difusos em forma de anel que ocorrem ainda mais alto na atmosfera. E ao contrário do que o nome sugere, eles são enormes. Elvis podem crescer até 400 quilômetros de diâmetro e ocorrem 100 quilômetros acima da Terra. Mas, apesar do seu tamanho, são eventos de vida extremamente curta. Eles duram apenas 1 milissegundo, tão breves que não podem ser vistos a olho nulo. Embora pouco se saiba sobre Elvis, acreditamos que eles são causados por um pulso eletromagnético produzido pela descarga de uma tempestade subjacente. Então é isso, uma introdução a alguns dos eventos luminosos transientes mais espetaculares que foram confirmados nos últimos anos. Que outros fenômenos luminosos podem estar à espreita na atmosfera da Terra? É tentador pensar nisso. E como este ainda é um campo de pesquisa relativamente novo, podemos apenas imaginar que novas surpresas podem estar reservadas para nós. Quer mais vídeos sobre fenômenos atmosféricos estranhos na Terra? Deixe-me saber nos comentários. Um dos fenômenos mais raros do planeta. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com o celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.